A porta vai acompanhar a viatura e o motoqueiro da Força Tática do primeiro batalhão até a cidade de Timon, cidade nova, onde os indivíduos tomaram uma motocicleta de assalto e a gente vai chegar no assalto. Música Vocês atiraram num rapaz para matar, foi isso? Eu não atirei nada. Você já foi preso? Sim, já esteve preso uma vez já. Fui lá em Teresino. Qual foi tua bronca lá? A minha bronca? Sim. Foi de assalto de sal lá. Você estava com a moto? Tá. Vocês fizeram alguma parada, algum assalto? Não, não. Não? Não, só guardada mesmo. Vocês iam vender a moto? Não. E a arma de fogo, de quem a arma? A arma é minha. Você pagou quatro na arma? A minha eu paguei mil. Mil reais? Foi. Você comprou aonde? Eu comprei na mão de um chegado mesmo. Tem essa arma de fogo que foi apreendida agora no poder do Javali e essa moto que pertence ao filho de um policial militar. A moto está com dez dias que foi comprada? Não, a moto está com quinze dias. E sábado, o rapaz foi visitar a namorada. Esses três elementos abordaram com arma de fogo, tomaram a moto e efetuaram três disparos contra a pessoa do cabo do exército. São três elementos envolvidos. Todos eles têm passagem. Todos eles têm passagem. A comandante do batalhão determinou a coronel determinou que a gente viesse aqui. E com o apoio do reservado aqui do 10º primeiro, a gente conseguiu fazer a prisão de dois elementos e vamos agora na captura do terceiro. Mostra a arma para a gente aí, capitão. Um revólver aqui, ó. Municiado. Olha, a gente está vendo aqui a munição já foi batida, como se diz na língua aí, policial, né? Isso. Essa já foi decotada, justamente, utilizado contra o cabo do exército. Que bairro é isso aqui? Aqui é a Cidade Nova. Cidade Nova 1, né? Isso. Então está aqui a motocicleta. A motocicleta está com quinze dias comprado. Aqui está aí o pai do rapaz, do seu filho, do seu filho aí, nasceu de novo. O rapaz, né, está muito traumatizado com o que aconteceu e a gente espera que realmente eles vão para onde eles merecem. Teve quase um latrocínio, roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte. Seu filho nasceu de novo. Nasceu de novo. Agora, chegaram aqui na central de flagrante de Timon, esses aí é que foram reconhecidos pelas vítimas do assalto. Positivo. A vítima está aqui, foi reconhecida. A gente só quer agradecer aqui a coloporação aqui da polícia militar aqui do Maranhão, da pessoa do Capitão Igor e do pessoal do reservado. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.